Você sabia que Hiram Bingham, o explorador americano que redescobriu Machu Picchu em 1911, na verdade não estava procurando especificamente a cidade perdida dos Incas? Na verdade, ele estava em busca da lendária cidade de Vilcabamba, a última capital inca a resistir à conquista espanhola. Bingham e sua equipe foram levados por camponeses locais até as ruínas de Machu Picchu, acreditando inicialmente ter encontrado Vilcabamba. Essa confusão inicial acabou resultando na revelação dessa maravilhosa cidade inca que estava escondida nas montanhas. Após a sua descoberta, Hiram Bingham publicou um livro popular sobre suas explorações em Machu Picchu, atraindo a atenção do mundo todo para esse local surpreendente. Sua redescoberta levou a um aumento significativo no interesse pela cultura inca e pela arqueologia do Peru. Sua redescoberta levou a um aumento significativo no interesse pela cultura inca e pela arqueologia do Peru.